Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês que Rodolfo mandou aquela indireta pra Wesley Safadão e Luan Santana Mas antes de eu ir ao vídeo, eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like Para você se lembrar toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, como vocês sabem, Rodolfo que faz parte da dupla Israel e Rodolfo participou do Big Brother Brasil E ele que está fazendo um grande sucesso aí com a música Batom com Cereja E como vocês sabem também, Juliette foi a grande campeã O problema é que quando Juliette foi a campeã que saiu de dentro do reality, vários cantores estão querendo gravar com ela Inclusive Luan Santana e Wesley Safadão E hoje Rodolfo participou lá do programa da Fátima Bernardes E quando ele estava ali participando, tanto Wesley Safadão quanto Luan Santana Mandaram um vídeo falando que já tinha músicas prontas Todo mundo ali querendo gravar com Juliette Nessa hype da Juliette famosa, vamos gravar música com ela e tal E daí rapaziada, Rodolfo foi lá e chamou os dois biscoiteiros Querendo o que? Falar que os dois ali queriam aproveitar da hype de Juliette para gravar a música Que ele acabou falando que ele que estava lá dentro com Juliette, ele deveria gravar primeiro Mas enfim, eu vou deixar esse vídeo aí, um vídeo que chamou bastante atenção nas redes sociais hoje durante o dia E eu resolvi mostrar para vocês, vamos ver Em breve a gente topar, a gente vai fazer muitas coisas boas juntos Eu sou a Tessa Pra ser bem sério pra vocês, já tem até a música pronta, é só ela topar Beijo, valeu galera Eita, a gente tá aqui conversando Pô, seus biscoiteiros, vocês param e ficam atravessando a minha frente Quem tava participando no BBB com ela era eu, viu? Luan Santana, Safadão Vocês podem quietar Ela vai gravar com o Jair Rodolfo primeiro E quem ganhou chipados ali no prêmio G Show ontem foi o Rodolfo e Juliette, hein gente? Você viu, o prêmio foi muito legal Pois é rapaziada, como vocês viram, esse vídeo aí chamou bastante atenção nas redes sociais durante o dia Daí várias pessoas começaram a falar inúmeras coisas Várias pessoas começaram a falar que sim, o Wesley Safadão já é acostumado a fazer isso Outras pessoas falaram que não, que ninguém tá querendo aproveitar de ninguém Que isso vai ser bom pra outras partes Mas enfim, rapaziada O que é que vocês acham disso tudo mesmo? Deixa aqui nos comentários, pois o seu comentário era importante E logo depois o Wesley Safadão acabou fazendo no Twitter falando bem assim Rodolfo, eu puxei até mutirão pra ela, kkkk Isso aí foi o que o Wesley Safadão acabou respondendo para Rodolfo E parece que essa briga aí pra querer cantar essa música aí com Juliette não vai ter fim, viu? Mas e aí rapaziada, na sua opinião, Juliette deveria gravar com quem? Com Rodolfo, com Luan Santana ou com o Wesley Safadão? Deixa aqui nos comentários, pois o seu comentário é super importante Muito obrigado por vocês nos acompanhar até aqui E eu espero vocês no próximo Tamo junto e é nóis Tchau Tchau